E ontem nós mostramos aquele caso de Caldas Novas, em que dois irmãos teriam matado o próprio pai, nesse caso aí. E eu vou conversar aqui com o delegado, né, que está responsável por essa investigação, o doutor Tiago Ferrão. Ele vai trazer as informações pra gente, porque os dois rapazes foram presos. Delegado, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por nos atender. Delegado, os dois rapazes foram presos e já ficou comprovada aí a participação do pai deles aí, no sumiço da mãe, ou não? Os dois foram presos, sim, ontem por volta do meio-dia. Embora as investigações ainda não tenham sido concluídas, o inquérito ainda não foi relatado, mas tudo indica que a dinâmica foi essa. O pai matou a mãe e os filhos, por sua vez, o mataram. Como é que eles fizeram? Como é que esses filhos agiram nesse crime contra o pai, delegado? Bom, notaram a família, de um modo geral, anotou o desaparecimento do casal e iniciou as buscas. Por volta de meia-noite, da madrugada de ontem para ontem, né, ontem às zero horas, digamos assim. Noticiaram o desaparecimento na polícia e pouco depois, duas horas da manhã, já a própria família noticiou o homicídio no caso do pai, já apontando os dois filhos como os autores do fato. E a dinâmica, o modo como ocorreu, eles amarraram o pai e espancaram até a morte. Os dois filhos espancaram o pai para que ele confessasse, delegado? A princípio, não. Encontraram o pai saindo de um matagalho, uma situação muito suspeita, e aguentaram pela mãe e o pai muito agressivo. Relatam que teve luta corporal entre o pai e os filhos e que o pai havia dito que nunca encontrariam o corpo dela onde ele teria deixado, que nunca ninguém encontra o corpo. Então, os filhos espancaram o pai até a morte. Agora, o corpo dela foi encontrado, delegado? Foi encontrado ontem também, um pouco antes do meio-dia, horário até bem próximo do horário em que realizamos a prisão dos dois filhos. Enquanto a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros localizaram o corpo da dona Edna, nós efetuamos a prisão dos dois suspeitos, supostos ao que os dois. Delegado, a gente está falando, o senhor tem experiência nisso, há 30 anos eu dou notícias de tragédias, infelizmente, mas a gente parece que nunca está preparado para lidar com essas coisas. Tenta descrever o perfil desses dois filhos para a gente, delegado. Trabalham, têm profissão, têm antecedentes. Descreva para a gente o perfil desses dois rapazes. Olha, pelo que a gente pôde perceber até então, é uma família que já vinha de um relacionamento um pouco turbado entre o casal, no caso o pai e a mãe, e os filhos com essa indignação justamente pelo tratamento do pai com a mãe. E os dois filhos têm, sim, antecedentes, um por tráfico de drogas, o outro por homicídio, mas em interrogatório eles optaram por permanecer em silêncio, então não passaram mais detalhes do fato. Os rapazes confessaram o crime, delegado? Bom, como eu disse, em sede de interrogatório formal, eles optaram pelo silêncio. Então essa é a versão que vai ter que ser usada para relatar o inquérito, né? No trajeto de onde eles foram presos até a delegacia, eles sim confessaram, embora essa vá ser uma versão que não vai constar no inquérito, mas falaram sim. Inclusive com aquele questionamento, né? De, ah, queria ver se fosse com você, todo mundo ia fazer a mesma coisa, tal, nesse sentido. Agora, vão ser indiciados por quê, delegado? Quais os crimes? O crime pelo qual serão indiciados é o crime de homicídio qualificado, no caso de uma qualificadora do meio cruel, o espancamento, também a qualificadora de emprego de recurso que impossibilite a defesa da vítima, em vista que a vítima foi amarrada. Delegado, na imagem a gente vê isqueiro e também um galão. Eles utilizaram, inclusive, combustível nessa ação criminosa? É uma hipótese que ainda precisa ser confirmada, até porque as roupas encontradas do pai se encontravam indebidas no líquido. Então, precisa ser confirmado se essa substância era, de fato, uma substância inflamável ou não, se era água ou qualquer outro tipo de fluido. Gente, é uma situação... Eu quero agradecer o delegado Tiago Ferrão, de Caldas Novas, trazendo a informação. É Deus, a gente precisa pedir Deus, né? Porque, olha só, o casal já vivia um conflito, os dois filhos matam o pai, que teria matado a mãe. Olha a situação, infelizmente, uma situação muito complicada. Delegado, muito obrigado aqui pela participação. Um bom trabalho para o senhor.